Galera, mãe do velhote aqui de volta. Hoje nós vamos fazer um vídeo especial. Eu aceitei gravar esse vídeo hoje. Mostrando as situações que nós mães passamos com nossos filhos. Esse vídeo vai ser bem legal. Assiste logo depois. Antes, siga o Instagram, que está na descrição aqui embaixo. E deixe muito like nesse vídeo. Espero vocês. Beijo! Meu Deus, eu já estou preocupada com essa primeira partida. Deve ter chegado e não chega. Sorte! Mãe, é para ficar preocupada com os filhos. Não quer que eu ligue, mas eu vou mandar já uma mensagem aqui de áudio. Que ele não vai me saber. Meu filho, tu está onde, hein? Não dá para me ligar e dizer se já está chegando? Eu quero deixar preocupada. Por que tu não avisa? Não vê que tu vai te atrasar. Deixa eu ver se ele já respondeu. Meu Deus, o que não chega e me deixa preocupada. Menino, não responde. Manda já outra. Meu filho, tu estás onde? Pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Diz se tu atrasou, se aconteceu alguma coisa. Tu está chegando. Para me deixar menos preocupada, pelo amor de Deus. É possível que agora ele não responda. Será que ele já respondeu? Deixa eu olhar aqui. Meu Deus, ainda não. Vou mandar o centésimo áudio, mas eu mando. Esse moleque tem que responder. Meu filho, aonde você está que não chegou ainda? Por favor, me avisa. Quer me deixar no meu matar de preocupação? Opa, respondeu. Até que enfim. Mãe, eu estou aqui em casa. Eu estou no meu quarto, mãe. Esqueceu que eu fiquei em casa hoje? Meu Deus, o menino está dormindo. Estava dormindo e eu não estava me lembrando. Excesso de preocupação, vai, mãe? Meu filho, tu já tomou café? Já, mãe. Ah, então tá. Escovou os dedos depois? Já, mãe. Hum, então tá. E a vitamina que eu deixei no copo, você tomou? Já, mãe. Então cuida, vai tomar um banho para a gente dar uma volta, que o dia está lindo hoje. Já vou, mãe, já vou. Ah, não demora não, tá? Tá. Gente, já estou atrasada, eu preciso sair. Aí vocês se viram aí, cuida a cara. Que eu tenho que sair. Ah, meu Deus, meu celular. Não sei lá, para aí, que eu não estou esquecendo. Tá, toma em conta. Já vou, tchau. Mãe, vem me ajudar aqui no negócio. O que é isso? Agora eu não posso não, minha. Eu vou ocupar. Tem um trabalho para eu fazer aqui, que eu tenho que levar para o serviço. Agora não me chama não, pelo amor de Deus. Porque eu não posso me atrapalhar aqui não. Depois. Vai falar, te vira só. Me deixa em paz. Me deixa em paz, que eu estou trabalhando aqui. Mãe, é um negocinho rapidão. É bem rapidinho. Vai fazer sozinho, me deixa em paz. Estou trabalhando também. Está ocupada, mãe? Demais, não vou fazer tanta coisa hoje. Mãe, é um segundo, um segundão, rapidão. Mãe... Não posso me deixar em paz, menino. Ora. Estou ocupada. Mas, mãe, é rapidão, é só um negócio aqui. Vou não, estou ocupada. Bom dia. Vamos acordar. Hoje é o dia das mães. Eu estou disposta. Vamos fazer uma programação. Olha, porque são três horas a manhã. Vamos para a praia. Vamos caminhar. Vamos tomar café juntos. Vamos embora, filha. Acorda. Programação e vista. Vamos lá. Hoje, muita disposição. Gente, olha como está essa pia aqui. Eu já lavei todas as árvores. Já está tudo bagunçado de novo. Vocês disseram que vocês iam limpar. Ninguém limpa. Só suja. Olha aqui. Deixa tudinho para eu lavar. Olha aí, fogão. Prometeram que deixar tudo limpinho. Está tudo bagunçado. Eu arrumei tudo. Não é possível uma coisa dessa. Quer ver você já o quarto. Como é que está? Quero ver só esse quarto aqui se já arrumar. Meu Deus. Olha essa bagunça. Esse quarto era para estar todo arrumado. Que me prometeram. É bagunça. Olha como está isso aqui. Gente, isso não pode. Cada copo tem que fazer a sua parte. Sabe que hoje é folga. Olha aí as coisas. Como é que estão aqui em cima. Não é que pode um menino desse, gente. Depois, por que a gente fica calma sem se desandar? Como? É possível. Agora eu estou feliz. Feliz pelo dia das mães. Por ter meus filhos saudados, carinhosos. E eu sei que tem muitas outras mães felizes assim. A gente fica feliz quando vê os filhos felizes, né? Eu quero desejar assim para todas as mães, dos seguidores do velhote, um dia muito alegre, muito feliz e muito cheio de bênçãos. E você, galerinha, que gostaram do vídeo, dê muitos likes. Fiquem com Deus e um beijo para vocês e para todas as mães. E aí?